O uso incorreto de uma embocadura pode causar diversas dificuldades ao seu cavalo. Quer saber mais sobre esse assunto? Então não sai daí, o Momento no Campos está começando. O mau uso da embocadura nos cavalos de diferentes raças pode dificultar o trabalho de doma e o desempenho dos animais nas competições. Existem vários modelos de freios e bridões, que variam de acordo com o material e tipos de efeito que produzem. Geralmente o treinador inicia a doma dos animais com um abridão. E tem vários tipos de abridões aí, de abridões. Tanto de argola, de formato em D, torcido, abridão liso, abridão torcido, abridão mais fino, mais grosso. E isso tudo, cada treinador tem uma preferência de como vai iniciar. Mas geralmente, via de regra, inicia com um abridão mais leve, que a gente fala. Esses abridões mais leves, não é que ele é leve de peso, é que ele é mais leve na embocadura. São os abridões mais grossos, do pé dele mais grosso, onde ele vai ter mais contato com a boca do cavalo. E com isso, o cavalo diminui um pouco a sensibilidade do animal, não deixando ele ferir e machucar esse animal. E depois ele vai tendo as mudanças aí. O abridão é utilizado na fase inicial ou na doma, por ter uma embocadura mais leve e gerar uma ação mais suave. Ele pode ser utilizado durante todo o adestramento básico. Toda vez que a gente inicia um trabalho de doma no animal, tanto para iniciar com os abridões ou freios, a gente sempre primeiro passa por um processo de exame odontológico da cavidade oral desse animal. Por que disso? Com isso a gente vê se tem esses animais, a necessidade de fazer o desgaste das pontas de esmalte dentário desses animais. Tem alguns dentes que a gente retira, que é o dente de lobo, que é o primeiro premolar desses animais, que não tem tanta função. Ele não tem uma função mastigadora. Ele está ali, muitas das vezes, incomoda. Na hora que o abridão ou o freio bate nesse dente, ele vai incomodando. Então, levando a reações indesejáveis na doma do animal. Então, a gente faz o seguinte, sempre recomendo, antes de iniciar a doma de um animal, a gente pega esses animais, avalia, tem dente de lobo, retira esses dentes de lobo, faz o apare, a oclusão, faz o desgaste dessas pontas de esmalte. E, com isso, a gente depois deixa para o domador, para o treinador iniciar a doma. Os animais não têm uma idade específica para poder mudar do abridão para um freio. Quem vai mostrar isso? Ele mesmo que vai dizer. O treinador, o conjunto, o cavalo, ele vai estar mostrando. Aí o treinador, não, vamos agora, esse cavalo, a gente consiga trabalhar ele num freio. Então, ele vai começar a trabalhar no freio. Não que um cavalo de 5 anos, 10 anos, ele possa ter que voltar a usar o abridão, sem problema nenhum. Então, geralmente, esse uso de freio ou abridão não tem uma idade específica. Geralmente, está muito mais relacionado a cada animal. E o que é muito comum? Durante treinamento em casa, os treinadores costumam usar mais um tipo de abridão. E nas provas, que eles usam alguns freios para poder com controle maior, para não ter tanta reação. Então, assim, essa questão de idade não tem. A gente acaba muito pela evolução do treinamento do cavalo, que vai mostrar para a gente se ele já está apto a ser conduzido com o freio ou se ainda a gente continua ele com o abridão. As borrachas para o freio têm funções específicas. A principal delas é a proteção para a boca do cavalo. Já com o tempo, as embocaduras podem apresentar desgastes nas extremidades laterais da barra do freio. Próximo à haste perna do freio, as borrachas evitam lesões externas no canto da boca. É importante salientar que a borracha não tem apenas a finalidade decorativa. Elas são itens de extrema importância para não machucar o animal. O uso da borracha é importante pelo seguinte, tem várias embocaduras, dependendo de como que a pessoa trabalha, começa a lesionar o canto da boca do animal e começa a sangrar. E tem algumas embocaduras que começam a beliscar, que a gente fala, e incomodam o animal. Então, essa borracha, ela previne esse tipo de lesões. Então, isso é muito importante aí. A gente está sempre usando e ficar atento nisso aí, para evitar esse tipo. Lembrando que quando o animal, nessas provas, ele sangra, independente, sangra por espora ou até sangra por questão de embocadura, esse animal é desclassificado. Então, é uma dica que a gente tem que estar aí e prestar bastante atenção nisso aí. Sempre olhar bastante as embocaduras e a necessidade de usar essas borrachas aí como proteção aí para elas. Consigo vir a nove milhões de animais. O Brasil tem hoje o terceiro maior rebanho de equinos do mundo, perdendo apenas para a China e México. Responsáveis pelo desenvolvimento dos principais ciclos econômicos do país, desde o pau-brasil, passando pelo açúcar e metais preciosos, esses animais continuam movimentando a economia do século XXI, seja na lida, no lazer ou nas competições. A atividade movimenta normalmente 16 bilhões, segundo os estudos do Complexo da Economia do Cavalo, realizado pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, unidade da USP. Em nossa região, a venda de produtos relacionados aos equinos movimentam o mercado. A gente tem duas especialidades, que é o freio e o bridão. Aí eles têm diferença de freio para bridão. A gente pode observar aqui que o freio é composto por dois argolas. A que encaixa a cabeçada é a que é a rédea, né? E o freio também possui uma espécie de barbela. Já o abridão, ele é ligado por uma argola só, a cabeçada e a rédea encaixa em uma argola só. E tem essa espécie de salivador, que ajuda quando o cavalo estiver andando para não ficar muito babando ali, para salivar bem a boca do animal. Aí essas são duas especialidades, são o freio e o abridão. No início da adoma se usa muito esse tipo de abridão aqui, que são abridão caneta, que articula bastante na boca dele ali e corrige melhor a postura. No início da adoma se usa muito esse daqui. depois se o cavalo não aceitar bem esse tipo de abridões, aí a gente pode passar ele para um freio, um abridão mais pesado. Aí tem cada cavalo, cada cavalo burro, ele se adepta a um certo tipo de abridão ou freio. Hoje os equinos na nossa região é o que fomenta as cavalgadas, os animais de tração. Além das cavalgadas, algumas provas equestres ainda. então hoje a minha loja parte dela é direcionada a esse público, tanto na parte medicamentosa, por eu ser médico veterinário também, e assim como os acessórios, tanto para o animal quanto para o cavaleiro. E fomenta sim o meu comércio, alavanca isso aí, principalmente a parte medicamentosa e atendimento. Eu acho que o pessoal com a pandemia eles tiveram mais tempo de olhar para o que seja o pet, que seja o animal de estimação, assim como os equinos também. E aí visualizaram de certa forma um certo cuidado a mais, que é o que a gente fala, vermifugação, vacinação, da gente tentar prevenir da melhor forma. E com a pandemia sim, o proprietário passou a olhar com outros olhos para esse animal e ver que realmente além do cotidiano normal, tem algo que a gente possa fazer que possa prevenir algumas doenças ou coisas ligadas, né? Hoje, nas dicas e curiosidades do momento, vamos falar sobre o bitless. Confiram aí! Na tradução do inglês, bitless significa sem embocadura. Bitless é um termo utilizado para se referir à prática da equitação sem embocadoras. Nesse método, as cabeçadas não possuem suporte para bridão ou freio, e sim mecanismos de pressão nasal ou pressão em outra parte da cabeça, como no hackmore ou no seed pool. Vamos conhecer agora os tipos de cabeçadas bitless. Side pool simples. Essa é considerada a mais normal e só tem duas argolinhas nos lados dos focinhos. É a mais leve de todas, mas é preciso ter cuidados com os puxões. Side pool barbela. Essa faz uma espécie de alavanca, imitando um efeito de barbela, apertando embaixo e em cima do animal, causando um pouco mais de pressão que a anterior. Hackmore. Ela possui pernas assim como o freio. A pressão dela é muito maior do que o necessário, sendo preciso muito mais cuidado ao utilizá-la. No Brasil, existem dois tipos. Veja qual seria a mais indicada para o seu cavalo com os profissionais da área. Hoje falamos sobre embocadura para equinos. Faça o uso em seu animal da maneira correta, evitando traumas. Eu vou ficando por aqui. Fico com Deus. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!